Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês falando um pouco sobre quais são os CPUs fãs que vocês podem usar aí na X99, tá? É... porque tem muita gente pessoal que está comprando aí CPU fã errado para a plataforma, não pelo encaixe, tá pessoal? Em que a placa-mãe ela vem com um suporte, né? Você consegue encaixar qualquer cooler que tiver essa... tipo... esse encaixe da AMD aqui, né? Que essa presilha aqui você consegue encaixar, mas mais por conta do TDP, né? É... muita gente está pegando cooler básico cometendo os seguintes erros, cara Que é... por exemplo, você vê lá, por exemplo, o 2620v3, ele tem 6 núcleos, 12 threads, o TDP dele é de 85 watts Mas não quer dizer que o TDP dele é baixo, que ele vai ser um CPU frio, né? É... porque... quanto mais núcleos tem o processador, mais ele exige do VRM, entendeu? E ele esquenta mais também Então, muito cuidado em relação a isso Porque tem muita gente que às vezes vê um processador que ele tem muitos núcleos e threads E acha que... Esse processador... Ele vai ser frio, não vai esquentar nada, não vai exigir nada da placa-mãe E é aí que você está cometendo o seu erro, tá? Então... É... Há exemplos tanto de Zil quanto de Ryzen Muita gente pensa, ah, Ryzen 2600, ele tem 65 watts de CDP Ele não vai exigir nada, ele não vai esquentar E vocês veem que com o Cooler Box, ele chega ali Tanto o Mi 600, quanto o Mi 2600, quanto o Mi 600 AF Eles com o Cooler Box, eles chegam ali a 70... Quase 80 graus com o Cooler Box Se você fazer um teste de stress Quer dizer... Por quê? Porque ele tem muitos núcleos, cara E acaba exigindo mais da CPU Então, pra você usar o Mi 600 AF 2600 É aconselhável você usar ali um CPU fã de 4 hitpipes e tal E... No caso do Zions, eu trouxe algumas opções aqui boas É... Você pode usar um de 4 hitpipes, tá? Tipo um Snowman, um Igo da vida É... Ou um Gamax 400 Eles vão dar conta Mas eu já vou recomendar aqui um de 6, por quê? Porque você já vai ter uma folga na CPU E a diferença de preço do 1 de 6 hitpipes por 4 hitpipes é quase nada, tá? Então eu trouxe algumas opções aqui pra vocês E tem esse da Auzel e DR90 Ele é 6 hitpipes, muito bom Aconselho você pegar Se você for usar o 2620 V3 ali Pega ali com... Pode ser com uma fã, tá? Mas... Tenta pegar pelo menos com duas, tá? É... Ele já vai dar conta de segurar a temperatura dele Tanto em estoque quanto em unlock boost, tá? E você fazendo unlock boost Você vai exigir mais do processador O processador vai esquentar mais Porque ele vai deixar de operar todos os núcleos a 2.6 Pra operar todos os núcleos a 3.2, né? É basicamente um aumento de 600 MHz em relação ao clock padrão dele E isso vai exigir mais tensão Ele vai consumir mais, tá? Então o de 6 hitpipes já tá muito bom Então tem esse da Auzel aqui Eu vou deixar o link dos coolers na descrição, tá? E você pode pegar cupom de desconto pra bater mais aqui, tá? Tanto esse cupom aqui Quanto do cupom mania Você consegue juntar os dois cupons É... E tem um desconto Temos esse da Aigo também aqui Você tem cupons de desconto, tá? Tá aqui, ó Você pode usar esse código aqui E tem vários outros cupons que a Aigo tá trazendo Então eu tô disponibilizando pra vocês aqui Algumas lojas que estão dando cupons de desconto, tá? Então vocês aproveitam Aproveitam e jogam no cupom mania Pode pegar aquele cuponzinho lá de 2 dólares Que dá quase 10 reais de desconto Você consegue abater quase 20 reais aqui O valor do cooler, tá? Sem contar que você comprando no boleto Você já ganha também um desconto ali de quase 10 reais Então você consegue já bater quase 30 reais de desconto aqui Esse aqui é o mesmo, tá? Eu selecionei dois aqui Ah não, esse aqui não é o da... Esse aqui não é da... Da Aigo, tá? O da Aigo é esse aqui Mas as duas lojas estão dando cupons de desconto, tá? Então você consegue com esses coolers aqui Refrigerar processadores como Do 2623 até o 2650, tá? Muito bem Temos também aqui no Brasil Caso você não queira comprar lá fora Temos o 4Track É um excelente CPU Fan Ele também tem compatibilidade com o LGA 2011 E ele está saindo a 170 reais no Mercado Livre Com o frete grátis, tá? Quer dizer, para quem já compra há muito tempo no Mercado Livre Todo mundo tem a opção do frete grátis, tá? E caso você for pegar um 2660 ou um 2678V3 ali Eu recomendo você pegar mais um watercooler O 2660 dá para usar também um aircooler Um aircooler desse aqui de 6 heatpipes Mas eu já recomendaria pegar um watercooler Para você ficar com a temperatura dele ali na faixa dos 60 graus tranquilo, tá? Então a gente tem aqui o Deepcool na terabyte Saindo aqui a 209 reais, né? E está bem baratinho E temos aqui também Esse aqui é de 120 E temos de 240 Que é um excelente watercooler saindo a 329 No boleto Então pessoal, essas são as opções para vocês utilizarem na X99 Ah, serve na X79? Serve A X79 até menos Porque a X79 não faz um lock boost Então ela não aquece Ela aquece menos em relação a X99 E a X79 Você qualquer Você pode usar ali Qualquer de 4 heatpipes Menos na linha 16 A linha 16 eu recomendo usar 6 heatpipes Então é isso pessoal Esses são os CPUs fãs que você pode estar utilizando aí Na X99 e o watercooler Esses aqui todos vão dar conta de segurar a temperatura Lembrando também que você tem que também possuir uma pasta térmica de qualidade Não adianta nada você colocar Um CPU fã de qualidade E uma pasta térmica porcaria Então temos pasta térmicas aí como MX4GD900 que você pode estar usando Aqui no Brasil tem também a ArcGV5 Tem a Jelly e tudo mais Mas MX4GD900 são as mais custo-benefício E já dão conta de segurar bem a temperatura Ali dos processadores Beleza? Bom pessoal, vídeo rápido Espero deixar nada a dúvida de vocês Vou deixar o link de todos os aircoolers e watercooler na descrição Não esqueça de deixar o seu like Você que não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho para receber as notificações E quem puder contribuir com o canal para ajudar nós A nós está fazendo investimento no canal Está tudo aí na descrição Beleza? Forte abraço Fiquem com Deus E fui Fiquem com Deus